Uma cidade, dois padroeiros, três nomes e quatro mistérios da jovem moça da serra. Em cantos da Mantiqueira, visita Eliodora. Eleodora, em grego, significa presente do sol. Está situada no sul de Minas Gerais, aos pés da Serra de Santa Catarina. Sua história remonta aos anos da Inconfidência Mineira, por volta de 1784, cujo proprietário dessas terras era o Inconfidente Inácio José de Alvarenga Peixoto e sua esposa, Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira. A propriedade tinha o nome de Fazenda Capinzal e dentro dela um sítio chamado Santo Isabel. O casal também possuía residência em São Gonçalo do Sapucaí, próximo à atual Eliodora. Onde se refugiavam dos dragões de Minas, que eram os espiões do rei. Alvarenga Peixoto foi preso e exilado. Cabendo a Eliodora, uma mulher de personalidade forte e influente, dar continuidade aos negócios do marido. Infelizmente, morreu três anos antes da proclamação da Independência, evento que tanto lutara, porém não chegou a ver. Mas não se foi sem antes deixar uma marca de sua força e fé nesta região. Anos se passaram e a região foi sendo vendida, repassada a herdeiros, desmembrada, porém o nome Sítio Santo Isabel se mantinha. Pelos anos de 1860, o sítio se encontrava dentro de uma fazenda cujo nome era São Joaquim e após novas divisões por heranças, foi doada uma área para a construção de igreja e um cemitério. Eis que em 1870, José Vieira da Silva comprou terras próximas e levou adiante estas construções e muitas outras benfeitorias, passando para a história como fundador do povoado de Santo Isabel. Em 1878, passou a se chamar oficialmente Distrito de Santo Isabel. Em 1923, passou a Distrito de Eliodora, sua primeira mudança de nome. Em 1948, em razão de sua emancipação, passou a se chamar Senador Lemos. E, finalmente, em 1953, voltou a chamar-se Eliodora, em homenagem a uma das mulheres mais importantes da Inconfidência Mineira. A atual Igreja Matriz é dedicada a Santo Isabel. Foi construída entre os anos 1929 a 1941, com doação em dinheiro de Dom Pedro II também. Como a origem do Distrito de Santo Isabel era a Fazenda São Joaquim, Seu proprietário, Joaquim Bibiano Gonçalves, rico e influente, queria que o padroeiro da cidade fosse São Joaquim. Mas o padre, na época, optou por Santo Isabel, que, na ocasião, era a maior fazenda daquela região. Hoje, ambos os santos têm destaque no altar-mor da Matriz. Mas Santo Isabel prevalece com a padroeira, tendo seu dia festejado em 4 de julho. As imagens, trabalhadas em madeira, possuem surpreendentes detalhes. E sua chegada em Eliodora, e mesmo ao Brasil, é um mistério. Nada se sabe a respeito. A imagem de Santo Isabel difere muito das muitas encontradas pelo Brasil. Tendo apenas uma, atualmente em Recife, capital de Pernambuco, com características muito próximas desta, tornando-as únicas. E um mistério aos devotos de Santo Isabel, fazendo com que venha a Eliodora adorar esta imagem única. No alto de sua torre, encontramos um sino, datado de 1937. E um imponente relógio de quatro lados, datado de 1941. A Matriz de Santo Isabel está localizada na praça de mesmo nome. Bonita, bem cuidada e com uma vista maravilhosa para as montanhas. É o local de encontro e de longas conversas do povo de Eliodora. Ali também se encontra a padaria central, um dos edifícios mais antigos da praça, que testemunha os muitos acontecimentos e progressos que a cidade já teve. A Praça dos Inconfidentes também merece destaque. Pequena e aconchegante, cedia a controversa Igreja de São Benedito. Finalizada em 1972, em terreno da Irmandade Operária de São Benedito, impede que o padre da cidade faça celebrações ali. Música Eleodora também está no Guinness Book Brasil. A razão é um terço feito de cordas e esferas de madeira, com um comprimento total de 60 metros, idealizado por Toninho Alves, coordenador do Terço dos Homens. Esse terço foi atestado como o maior do Brasil e pode ser o maior do mundo também. Este é o cemitério municipal. Aqui está enterrada um dos grandes mistérios de Eleodora. Francisca Gonçalves de Magalhães, conhecida por Cuta, teria nascido em 1910 e aos 30 anos de idade veio para Eleodora. Conta-se que Cuta tinha dons divinos e, segundo relatos, sempre era vista próximo a uma pequena fogueira que, por mais forte que fosse a chuva, jamais se apagava. E Cuta não se molhava. Era benzedeira e a ela é atribuído uma série de graças alcançadas, muitas registradas em placas fixadas em seu túmulo, que é de longe o mais visitado do cemitério antigo. Cuta sempre dizia morreria em um dia de Santa Isabel. E assim se fez. Após longo período enferma, faleceu em 4 de julho de 1955, dia de Santa Isabel. Com tanta história, Eleodora também nos contempla com imponentes casarões de coronéis, onde, em muitos, os destinos da cidade eram traçados. Lindos e suntuosos, ainda hoje, embelezam a cena rural de Eleodora. Mas é na cidade que se encontra um marco. Sem a grandiosidade dos casarões de fazenda, ela guarda um tesouro e um mistério. A Vila de Santa Isabel, localizada na Avenida Tiradentes, construída no início dos anos 30 por Fernando Vieira Sobrinho, se destaca por sua arquitetura. Porém, é nas paredes do hall de entrada que seu tesouro se expõe. Pinturas de uma Portugal antiga, com uma riqueza de detalhes que impressiona. Quem conhece a região diz ser de trás dos montes. Barcos, prédios, torres, igrejas e pessoas são pintadas em uma representação fantástica de proporção e perspectiva. Quase nada se sabe sobre o artista. Teoriza-se que seu nome seria Gil Gomes, um mandarilho bêbado, que pintou esses muros em troca de um prato de comida. Após o término da pintura, seguiu seu rumo e nunca mais foi visto pela região. É uma obra de arte. Um verdadeiro mestre. Hoje, a pintura se encontra bem preservada e é possível a sua visitação. Para contemplar um lindo pôr de sol na cidade, que é a presente do sol, temos a Praça de Esportes José da Maceno Ferreira. Com campos de futebol, piscinas e áreas verdes, se destaca pelo belo lado. Amém. 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 No alto do Morro do Santo Cruzeiro, também é possível uma visita magnífica. Criado em 1962, o Santo Cruzeiro guarda também o mistério. Para levar a cruz da frente da matriz até o alto do morro, foram selecionadas mulheres. Porém, com um adendo. Um missionário foi sobre a cruz e as mulheres tiveram que carregá-lo. Quem nos conta é o Sr. José Sebastião de Andrade, quem estava na procissão neste dia. Meu nome é José Sebastião Carlos de Andrade, mais conhecido do Zé Nerenciano. Eu nasci em 23 de outubro de 1947. Agora, a oficina lá, nós conhecimos o Zé Vítor, de uma oficina lá. Então, eles fizeram a cruz lá, e os homens pegaram a cruz lá, e trouxeram aqui na corda da igreja. Desceram na rua, tinha que ir equilibrando para descer. Aí, depois fizeram a cerimônia aqui. A cerimônia foi aqui na frente, bem aqui na frente. Aqui na frente da igreja. Aí, os padres subiam na cruz, e as mulheres levaram lá no arco, onde são os cruzeiros que tem lá hoje. E ele foi daqui lá em Pernacruz? Eles foram em cima da cruz. E as mulheres levaram. Até lá em cima. Colocaram a cruz no chão, aí depois fizeram montar a corda de igreja. Isso foi em que ano? Em 1962. O grande mistério é, quem seria este missionário? Por que ele estava em Pernacruz? Ninguém sabe. Boas opções de hospedagem te esperam em Eleodora. Uma delas é o Rancho Espora de Prata, propriedade do Sr. José Arlindo. A pousada é a Espora de Prata. Tem uns quartos de pessoal hospedar, tudo bem arrumadinho. e tem passeio a gavala, se quiser passear a gavala também, tem tudo. Tem piscina, as piscinas boas, tem uma ducha, tem umas coisinhas, tudo bem. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A Cachoeira do Pedrão Uma queda deslumbrante e alta Forma ao cair uma deliciosa piscina natural Excelente parabú A precipitação de suas águas é tão intensa Que se ouve ao longe seu impacto nas pedras É maravilhoso E aí E aí E aí E aí E aí Situada em área com infraestrutura para camping E pousada recebe a tradicional e descolada festa anual Voodoo Hope Que atrai pessoas do mundo inteiro A celebração ocorre aos pés do pedrão As tribos se confraternizam em uma festa de cores Harmonia, aceitação e de muita paz As tribos se confraternizam em uma festa de amor E aí E aí E aí E aí Mais tranquila, mas não menos bonita A cachoeira do Altair tem uma elegância discreta Com um curso lento de água Que se derrama sobre a rocha Criando um surpreendente véu branco Que termina em deliciosa e refrescante piscina Ali a palavra mágica é contemplação É olhar com a alma o que a natureza oferece A natureza oferece Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto